A seleção chilena foi recebida pelas autoridades de Pato Branco no Centro Municipal de Ginástica Rítmica. Ao todo, são 13 atletas que formam a seleção de conjunto adulto e algumas do individual. A vinda delas para a cidade se deu em função da estrutura montada pela Prefeitura e Instituto Teófilo Petrikowski para estimular a ginástica rítmica em Pato Branco. A gente está num espaço voltado realmente para a ginástica rítmica de alto rendimento, com tablado a nível internacional, vindo da Alemanha, com todo o material de treinamento do dia a dia das meninas vindo da China. Então, são todos materiais de primeira linha que qualquer equipe no mundo utiliza o mesmo material para o alto rendimento. Eu jamais imaginaria que isso aí seria acontecer e é um prazer para nós poder participar e contribuir com essa parceria. As atletas chilenas permanecem em Pato Branco até o dia 2 de julho, se preparando para o Pan-Americano, que será realizado no Rio de Janeiro de 5 a 10 de julho. Durante a entrevista, as técnicas confirmaram que foram dois fatores que atraíram a seleção chilena. A estrutura e a técnica de Pato Branco, Anitta Cleman, que tem reconhecimento internacional. Uma estrutura perfeita para a ginástica rítmica. Estamos felizes por estar aqui. Agradeço a cidade de Pato Branco por nos receber e nos oferecer a excelente treinadora que é a Anitta, que vai nos acompanhar e dar conhecimento neste caminho. Estamos muito agradecidas de poder estar aqui. Esperamos tirar o melhor, aproveitar a infraestrutura incrível que tem aqui. Para as atletas patoblanquenses, uma oportunidade de interação cultural e esportiva. Elas falam ultralíngua, a gente também vai estar aprendendo com elas a falar um pouquinho de espanhol. E elas também vão estar aprendendo com a gente a falar um pouquinho do português. E a experiência do treinamento, de saber como é o treinamento delas. Então, para a gente é muito bom. Porque elas vão ver alto nível treinando. Nível pan-americano, nível mundial. E elas vão estar do lado todo dia. E isso, espelho para elas. E nossas ginásticas, que são de Pato Branco, só vão crescer e melhorar mais. Mas não são apenas as chilenas que escolheram o Brasil para se ambientar e treinar para o pan-americano aqui em Pato Branco. Não temos a data certa ainda que eles chegam, mas já está confirmado. A Bolívia também vem fazer a sua preparação aqui em Pato Branco para os pan-americanos. Porém, a equipe da Bolívia é a equipe juvenil.